Nós temos, hoje de manhã, recebemos, nas 10 horas, mais um grande lote de vacinas. Hoje à tarde devemos receber também. Essa semana, juntando tudo, deve dar mais de 200 mil doses. O Brasil receberá 63 milhões de vacinas neste mês de agosto. Então, e o senhor acredita que vai poder cumprir aquela meta de vacinar todos os goianos acima de 18 anos até setembro? Essa meta nós continuamos firme com ela e, para isso, nós estamos dialogando com o Ministério da Saúde porque houve uma distribuição desproporcional entre os estados, sem uma justificativa técnica e o estado de Goiás, proporcionalmente, ele precisa de receber mais vacinas. Então, nós estamos dialogando com o Ministério da Saúde para corrigir essa iniquidade e estamos apresentando ofícios entre hoje e amanhã também para equalizar isso. Secretário, nós tivemos alguns casos em Goiânia, Caldas Novas e outros locais onde, com a retomada das aulas, crianças foram infectadas. Não se sabe se dentro ou fora da escola, mas vocês pretendem rediscutir esse assunto ou o senhor considera caso isolado? Não, por enquanto, o comportamento que tem havido, Alara, tem sido de casos isolados. A gente está monitorando cada um deles, porque nós entendemos que, apesar de terem mais pessoas, o ambiente da escola é um ambiente mais controlado. E há uma recomendação da Organização Mundial de Saúde para que as escolas funcionem um pouco mais próximo da normalidade. Então, a gente precisa, nos próximos dias, monitorar. Estamos monitorando isso muito perto. A terceira semana de agosto será uma semana determinante para nós, porque há dois fatores compensatórios. Ao mesmo tempo que se encerram as férias de ambientes não controlados, começa a frequência das pessoas, dos alunos de ambiente controlado. Vamos ver como é que fica essa compensação para que não tenhamos nenhuma exacerbação do número de casos e, sobretudo, de agravamento. Enquanto isso, avançamos na vacinação. É, porque às vezes, na escola, sob controle, seguindo as regras, as crianças estão mais protegidas que em casa ou viajando para alguma cidade de clube e tudo mais, né? Justamente. Esse é o pensamento, Alara. Porque, às vezes, cidades turísticas, a criança viaja com a família de férias, naquele momento de descontração, todo mundo ali sem máscara, e aí acaba contaminando. Enquanto que, voltando das férias, os pais estão nos seus trabalhos, utilizando máscara e seguindo os protocolos, e as crianças estão desenvolvendo o seu intelecto de forma controlada também. Então, é nisso que acreditamos, para que possamos avançar e mantermos as aulas. É, isso é bom, né? Secretário, como é que estão os casos de ocupações de leitos, enfermaria e UTIs, hoje, em vagas de Estado? Nós estamos, de UTI Covid, com 83%, Alara, ainda é um número grande, mas nós estamos, há sete dias, com o número de pedidos de vagas de UTI sendo reduzidos. Ou seja, quando esses pacientes que estão internados tiverem o seu desfecho clínico, forem de alta, nós começaremos a ter impacto na redução também da ocupação. O paciente atual, ele está mais jovem internado, por questão da vacina, do que o paciente idoso. E o desfecho clínico, ele é mais demorado. Tanto quanto para óbito, quanto para alta. Ele resiste mais. Então, demora um pouquinho mais a cair. Mas a gente acredita que, na terceira semana, nós tenhamos um impacto significativo de redução de ocupação. Para a gente encerrar, secretário, foi anunciada a retomada de cirurgias eletivas. Como é que vai funcionar e o que foi planejado? Isso. Eu publiquei a portaria de retomada das cirurgias eletivas. Nós estamos fazendo isso de forma gradual, começando por aqueles hospitais que não são exclusivos da Covid, como o Crer, o Gol, o HGG, o Hugo. E possamos fazer essas cirurgias que estão represadas. O setor privado também, nós temos tido um diálogo muito importante com o doutor Hélio, presidente do IPASGO, para que sejam liberadas as cirurgias eletivas. E, na medida do possível, e óbvio, casado com a ocupação de taxa de UTI, a gente avançar nisso e tentar correr atrás dessas cirurgias que foram represadas durante o período da pandemia, que ainda está vigente. É, vamos aguardar, então. Secretário, obrigado, né? Bom retorno para o senhor, bom trabalho. E vamos torcer para a gente realmente diminuir esses índices aqui no estado de Goiás, tanto em termos de espera no eletivo, quanto em termos de Covid. Obrigado, secretário. Obrigado, Deus abençoe. Muito bom falar contigo novamente, Alonso. Muito obrigado, viu? Obrigado.